Oi todo mundo, então este aqui é o meu vídeo de favoritos que não tem a ver com beleza e nem maquiagem Algumas pessoas pediram pra eu separar e eu acabei achando que é uma boa ideia Se você quiser saber, as minhas músicas favoritas do mês tem uma playlist e o link tá lá embaixo Eu não posso colocar músicas nos vídeos por causa de direitos autorais Então através das listas que eu faço no E-Tracks, você consegue ouvir todas elas sem ter nenhum problema quanto a isso Então vamos começar por livros e mangás Bem, como todo mês, o meu mangá favorito inclui Sailor Moon Agora saiu o número 9 e eu tô muito feliz porque essa aqui é a saga Super S E eu tenho um carinho especial por algumas coisas da saga Super S E principalmente eu gosto muito que no mangá eles não tiram as Sailor Senses do sistema solar exterior Como sempre eu adoro Sailor Moon, então sou suspeita Eu também queria avisar que caso vocês não estejam fazendo a coleção 1x1 individual Cada vez que saem como eu e vocês gostam do Sailor Moon Agora na Livraria Cultura tá disponível o box de 1x6 É super lindo o box, se eu não tivesse comprado o individual eu com certeza comprava o box Eu acho que ele tá a 180 reais e eu vou colocar o link dele lá embaixo Recomendo muito Essa edição é em inglês Se você tem o inglês intermediário eu diria que você já vai conseguir ler Qual coisa é se eu usar a ajuda de um dicionário Quando eu tinha um inglês não tão fluente eu utilizava o dicionário e isso ajuda muito você a aprender com certeza É uma tradução fantástica, muito melhor que as que foram feitas anteriormente Falando agora de mangás em português Eu tô muito feliz que a RG Veda tá sendo publicada aqui no Brasil Ele foi o primeiro mangá do Clamp e é um estilo bem diferente do Clamp É bem mais sanguinário Embora em muitas coisas me lembrem Guerreiras Mágicas de Rei Earth No estilo do layout dos personagens do mundo Nas espadas e coisas assim A história é bem interessante Eu nunca tinha lido a RG Veda Então eu tô muito feliz de poder acompanhar agora E em português a tradução tá muito legal Livros eu também tenho outra categoria E essa categoria é do meu eletrônico favorito Então eu ganhei um cobo de Natal Um cobo é um leitor eletrônico Agora, por que eu quis um leitor eletrônico? Porque eu não tenho mais onde colocar livros no meu quarto Literalmente, eu não tenho mais onde enfiar Eu estou com os planos de reforma no meu quarto Que vão incluir o lugar pra se colocarem livros Mas por enquanto o cobo Eu não vou deixar de comprar livros Mas eu preciso dar uma paradinha no sentido físico Então o cobo é ótimo pra isso Sem contar que os livros acabam sendo mais baratos Na forma de ebook É muito, muito, muito confortável lendo o cobo A tela dele não tem brilho É uma tela fosca Então eu sinto como se eu estivesse lendo um papel Se vocês terem uma resenha completa do cobo Eu faço no blog Pra vocês verem Pra eu falar sobre cada detalhe Sobre todas as funções O que dá pra fazer no cobo O que não dá Mas ele é um e-reader Ele não é um tablet São coisas diferentes Eu não quis um tablet Porque eu queria a tela de folha de papel Pra mim era extremamente importante Pra não alcançar a minha vista Eu escolhi o cobo com essa partezinha lilás Infelizmente os únicos cases Que eles têm disponíveis aqui no Brasil São esses daqui Mas Com a prática discreto É extremamente leve o cobo Obviamente o livro que você vê aqui É o Seriously, I'm Kidding Da Ellen DeGeneres A Ellen é assim uma das minhas pessoas Favoritas no mundo Mesmo não conhecendo ela E o cobo é muito legal Porque ele tem isso Quando eu desligo Fica a capa do último livro Que eu estava lendo Então eu gostei muito do Seriously, I'm Kidding Mas é um livro que você vai ler Tipo, rapidinho Só pra você se distrair Não é uma história Tem uns capítulos que são algumas palavras Só Mas se você gosta do tipo de humor da Ellen Eu acho que você vai gostar bastante Então Aqui nós temos A minha livraria do cobo Minha biblioteca, né? E é super interessante Uma coisa que eu adorei É que eu posso baixar Amostras grátis Do cobo Uma coisa que não é exatamente um livro Que eu li Mas que eu adorei Não é exatamente um livro Mas eu adorei Free For Que é da Veronica Roth A mesma autora de Divergente e Insurgente Que conta um capítulo De Divergente Através da visão do Tobias Então Isso me deixou muito feliz É muito legal Você conseguir ler A visão de outro personagem Numa história como essa Eu também li Isso aqui foi por pura curiosidade Beneath the Glitter Da Ellen e da Blair Que são duas gurus aqui do YouTube Super famosas americanas O livro não é lá Uma coisa muito legal Eu li de curiosidade Eu não lerei qualquer sequência Porque tipo Era óbvio Eu já Tipo A história estava muito entregue Não tinha nenhuma surpresa Eu também li Filhos de Huring Do Tolkien É um dos poucos livros do Tolkien Que eu ainda não havia lido E obviamente Como tudo vindo do Mestre Eu não me arrependi nem um pouco É fantástico Eu acho que o livro Que mais merece destaque Entre todos os que eu li Agora em dezembro É What's Left Of Me É de uma autora Chamada Kat Zang E é outro livro de distopia Mas tem uma proposta Super interessante É um mundo Uma sociedade Onde quando as pessoas nascem Elas tem duas almas Então são duas pessoas Dividindo o mesmo corpo Pegando controle Uma hora a uma Uma hora a outra Só que com o passar do tempo À medida que essa pessoa Vai amadurecendo Uma das almas morre Literalmente Tipo Eles falam que ela vai dormir Mas ela morre E é muito perigoso Obviamente ser um híbrido Ter duas almas Obviamente como toda Toda realidade Estópica em livros Considera alguma coisa Um perigo Para a sociedade No caso São híbridos E daí tem Essa menina Essas meninas Na verdade Que uma delas Ela não realmente assentou Ela não desapareceu Mas ela perdeu o controle Tipo A Eva não conseguia mais Controlar o corpo Porque ela divide Elas acabam achando Uma pessoa Que é da mesma maneira Enfim E tem provavelmente Muito conto político Tem um pouco de Tem muita segregação Preconceito É bem interessante Eu gostei do modo Como é escrito E eu estou ansiosa Pela Pela sequência Totalmente random Mas eu voltei A me viciar em mentos Durante esse mês de janeiro Eu gostei muito Desde aqui O Crazy Mint Me faz muito feliz Mas eu principalmente Gostei de Eu já era viciada Mas há anos Eu não comia São as balinhas geladas De maçã verde Eu amo maçã verde Infelizmente Eu não gostei tanto Do mentos de canela Eu prefiro Tic Tac de canela Isso vem de alguém Que ama canela Eu amo canela Muito, muito, muito Por mim Quais as duas coisas Do mundo envolveriam canela Quase O meu filme favorito Que eu fui ver no cinema Durante o mês de janeiro Acaba sendo The Tona Half Eu vi o Hobbit E eu até comentei Um pouquinho no blog Vou deixar o link Lá embaixo Dessa Da postagenzinha Que eu postei O Auschwitz Que eu fui ver O Hobbit Blá, blá, blá Mas eu adorei The Tona Half É um filme da Disney Que tem meio que Cara de Pixar Mas eu adorei A trilha sonora É fantástica Eu choro Dei uma choradinha Porque eu choro Que nem não sei o que Em desenhos Mas eu ri muito Eu adorei os gráficos E o melhor É muito surpreendente Porque os gráficos De um jogo pro outro Acabam Acabam sendo diferentes Totalmente diferentes É incrível O mix de gráficos Que tem Eu adorei as referências A jogos Eu não sou gamer Mas eu gosto bastante De jogos mais antigos Então adorei Eu fiquei sentida Que o Sonic Não teve realmente Um papel É Eu adoro o Sonic Então Pois é Eu na verdade Desconfio que o meu eu De quatro anos Tinha uma quedinha Pelo Tails O que é estranho Eu ganhei uns presentes Bem legais Inesperados Assim em janeiro Um deles Eu postei Na verdade Foi uma varinha oficial De Harry Potter Que um amigo me deu A minha É baseada na varinha Da Hermione E ela é maravilhosa E é pesada A varinha Tipo é incrível E eu não vou mentir Que eu fiquei assim Fazendo Wingardium Wingardium Leviosa Por um bom tempo Ainda não deu certo Mas a esperança É a última que morre E eu tenho Três bichos de pelúcia Pra mostrar De verdade Eu tenho bichos de pelúcia Pra mostrar pra vocês Primeiro foi o presente de Natal Que uma amiga minha Me deu Que eu adorei No Japão Eles têm Essa coleção enorme De alpaquinhas de pelúcia E eu queria muito uma Então ela me deu um Eles se chamam Arpacasso Inclusive aqui no Youtube Tem uns vídeos fantásticos Do Sr. Arpacasso Que são tipo É a versão maior dessa Porque esse daqui é o mini Daí tem um pequeno Médio, grande e gigante É o Sr. Arpacasso cozinhando E eu amo os vídeos Do Sr. Arpacasso E eu adoro falar Sr. Arpacasso Mas enfim Essa aqui é a minha alpaquinha Ela é um charme puro E eu dei pra ela O nome de Pinker Twinker Snowflake Daí o meu irmão Me deu um Alicone De pelúcia Que é uma mistura De um unicórnio Com o Pegasus Porque tem asas Essa daqui é a Ali Sugar Sparkle Eu dei o Sparkle E o Sugar Porque ela tem Tipo uma Coisinha de um E ela é muito fofinha Meu irmão tinha me prometido Há algum tempo Um unicórnio De pelúcia Porque Ele me deu Um dragãozinho De pelúcia Quando eu tirei A minha carta E ele tinha prometido Que ia me dar Um dragão E um unicórnio Quando eu finalmente Passasse Desculpa Quando eu finalmente Passasse o meu teste De direção E eu passei há mais de um ano Eu já estou com minha cara definitiva E é com prazer Que também Isso é uma das minhas coisas Pobreza do mês Eu finalmente estou perdendo O meu medo de dirigir Eu tinha bastante medo E agora eu estou Relativando bastante nisso Já estou ficando mais confiante Assim Enfim E eu estou muito feliz Então Que agora eu tenho Os dois bichinhos de pelúcia Que meu irmão me prometeu E a Pinker Twinker Aqui Que é um chaveirinho Chequem os vídeos Do Sr. Orpacal Se vocês não irão se arrepender E esses foram então Os meus favoritos Sem ser de maquiagem Do mês de janeiro Espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigada Por assistirem por tudo Se vocês quiserem Dividir comigo Seus favoritos Lá embaixo Eu vou adorar saber Muito obrigada Pelo carinho Por tirarem o tempo Para ver os vídeos Se vocês gostaram Por favor Deem joinha Em algum desses lados Que eu não sei qual é E eu vejo vocês Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau